e tem que o 3.000 tem que nós completamos hoje três mil amigos aqui no youtube 3.000 amigos 3.000 pessoas especiais nossas vidas que nós encontramos que deus banda e é acompanha esse vídeo vai falar tudo para vocês finalmente nós chegamos nos três mil amigos aqui no youtube 3.000 amigos estamos muito felizes são pessoas muito especiais que enchem o nosso coração de alegria gente 3.000 3k e hoje estamos aqui para agradecer a todas as pessoas que estão nos seguindo as pessoas que estão no nosso grupo a todas as pessoas no instagram enfim nós somos muito gratos e felizes por termos pessoas por perto de nós é isso aí e tudo isso também influencia o nosso trabalho aqui no youtube que a gente faz com muita seriedade muita responsabilidade todas as informações que a gente passa imagens que a gente traz para vocês tudo é feito com muito carinho seletividade para que você consiga ficar ciente de tudo e morar em curitiba é verdade todo o nosso intuito aqui desde o começo foi a gente começou com um gol de família e casal e depois estruturamos nosso canal em relação a curitiba porque nós queremos te ajudar a morar em curitiba e desgravar essa cidade maravilhosa é isso mesmo minha gente e cada vez mais a gente tem visto que pessoas têm sido acrescentados esse canal no grupo no whatsapp lá a gente fica mais pertinho de vocês e tudo isso enche nosso coração de alegria eu tô mais feliz então é isso aí se você tá aqui tá assistindo esse vídeo tem colaborado conosco todos esses meses de trabalho aqui no youtube acompanha conosco que vai ter muito mais vídeo muito mais blog jojo muito mais lugar de cidade fazer viajar enfim levar o maranhão pra muitos lugares papai sim e o nosso intuito é pra onde a gente for a gente levar vocês com a gente se a gente viaja se a gente sai de carro se a gente faz viagens tudo isso a gente quer levar vocês com a gente nosso coração e nas terrenhas é verdade todo mundo sabe que em vez de São Luís do Maranhão estamos aqui faz 5 anos e conhecemos essa cidade muito mais ainda estamos aprendendo e conhecendo pessoas novas pessoas do norte do nordeste do centro oeste do sul aqui de Curitiba mesmo e o intuito maior é mostrar tudo isso para você de uma forma muito pessoal uma forma muito nossa né Juju com certeza gente toda a nossa identidade está aqui e a gente procura ser o mais divertido criativo possível e se você tem gostado desse nosso trabalho continua com a gente contribuindo curtindo comentando esteja com a gente que muita coisa ainda tem que acontecer é isso aí nós vamos para um novo cenário aqui agora nós vamos falar com várias coisas aqui fazer um cenário aqui aumentar em luz vamos melhorar a saúde aqui o áudio nós vamos melhorar tudo aqui ó estamos com a bandeira do Maranhão suba aqui Juju, bandeira do Maranhão olha gente para quem não conhece que é o Maranhão para quem não conhece que é o Maranhão para quem está no Maranhão papai então aqui ó vai decorar também o cenário então vai vir muita coisa nova muitos lugares novos muito conteúdo novo muitos projetos projetos se você quer conhecer Curitiba algum local alguma coisa específica deixa aqui nos comentários se você entrar na nossa comunidade do Joco nós vamos deixar o link aqui na descrição para você entrar lá e ficar por dentro de tudo o que aconteceu em Curitiba e ajudar e ser ajudado por nós e por outras pessoas que fazem parte desse movimento Juju justamente gente vai lá, corre no grupo do WhatsApp esteja com a gente, quanto mais próximos melhor sabe, e lá a gente tem se alegrado, a gente tem conversado tudo tem acontecido e todas as informações que vocês precisam também se quiserem nos chamem no privado estamos abertos e dispostos a ajudar vocês não é? o Tô, o Tô é assim mesmo o Tô é assim mesmo e quero nos agradecer também Juju as pessoas que são membros do nosso canal sim, sim, nós somos muito gratos por essas pessoas que estão com a gente esses membros aí todo mundo dá um incentivo muito bom porque estão ali contribuindo com o nosso trabalho de questão de mobilização, de movimentação de sair de um lugar para o outro então se você quer ser membro nós devemos deixar o link na descrição também nos ajuda, nos contribua com o nosso canal porque nós iremos para muitos lugares é verdade é verdade é verdade que muita coisa o último vídeo que nós quisermos fizemos o vídeo de mostrando algumas dicas para as pessoas mostrando o Daí Daí Pia Coria Vim na verdade carne assada então assim, nós iremos mostrar para vocês tudo sobre coletiva né Juju? é isso aí nós estamos dispostos a continuar esse trabalho e melhorar muito mais cada vez mais então é isso aí acompanha conosco essa saga em 3 mil mas nós vamos fazer 5 mil 5 mil 5 mil, gente 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil continue, continue continue beijo, gente a mão do cê tchau, gente